Olá, leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Continuando a nossa série dos livros da Kabbalah, do Padre Paul. Bom, já são quatro, né? Começamos com esse primeiro, os três véus da existência negativa. Já falamos sobre ele no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos fundamentais rapidamente. A ideia é que vocês fiquem motivados a ler, é claro. O volume 3, Massaé Bereshi, a obra do princípio, e o quarto livro, volume, serão sete, as letras hebraicas e os caminhos da árvore da vida. Este ainda não li, acabou de chegar, daqui a pouco. Bom, vamos então falar um pouco rapidamente sobre o volume 2 de A Kabbalah de Patrick Paul, conceitos fundamentais. No primeiro capítulo aqui, ele traz riquíssimo o que Patrick traz em tudo que ele escreve. Eu gosto demais desse autor, esse doutor, esse homem tão generoso. Então, no primeiro capítulo, ele fala como analisar uma palavra segundo o método do Tseruf. T-S-E-R-U-F. E o que é isso? Então, aqui, de uma maneira mais informal e... Nas palavras deste vendedor. Ele vai falar da guematria do Notaricom, que são formas de interpretação, antes que eu esqueça a outra aqui, e do Temurá. Isso, Temurá. E depois vai falar também do Tseruf. E vai propor um caminho também muito próprio, com todo o vasto conhecimento que o Patrick tem. Então, de uma maneira geral, para contar para vocês o que é isso, esse logo, esse começo, ele é olhar uma palavra. Estamos falando de hebraico. Mas o meu atrevimento me levou a olhar as palavras em português também. E por que não, já que a palavra é som, que nasce de um sopro, de um ar, que vem de um pensamento e que sempre carrega uma intenção. Então, no hebraico, ou com a minha licença poética no português, toma-se uma palavra, com vogais e consoantes. No hebraico, as consoantes são mais fortes, pelo que eu tenho percebido e entendido. Então, você analisa a raiz da palavra, o comecinho dela, a primeira letra. Aí, analisa a segunda. No hebraico, isso ganha, claro, ganha contornos muito especiais, principalmente para uma pessoa como eu, que conhece pouquíssimo. Mas as letras têm um desenho. E aí, começa a chamar a atenção da gente para o desenho das letras que nós usamos no português. Com os desenhos que nós usamos e com os sons que nós provocamos. Então, essas análises, elas passam por uma análise numérica, por uma análise da energia da letra. Isso está muito explicado pelo Patrick. Então, ele olha a primeira letra, a última, o núcleo da palavra. E aí, as minhas reflexões foram para tudo. Para a sílaba tônica, quando existem letras repetidas para produzir um som com dois S's, enfim. É claro que é uma licença poética. Aqui a gente está falando de Kabbalah. Kabbalah, então, esse estudo, logo no início, pode parecer assim para o leitor. Nossa, esse livro vai ser muito complicado. Não, pareceu isso para mim, por isso que eu estou falando. Mas não, ele não é, não. Vai com calma, todo dia um pouquinho, que vai dar para entender. E o capítulo 2, vou tentar ler aqui direto, tem uma palavra aqui, difícil, vamos lá. Olha que bonito. O capítulo 2 fala de as centelhas divinas. O uno em si mesmo, situado entre, através e além de qualquer dualidade que poderia torná-lo apreensível pela consciência, transparece necessariamente como vacuidade, inapreensibilidade. E aí, o uno como emanação, da vontade divina de ser, segunda hipóstase, não deixa de evocar, ei, re, re, eu sou. Ele vai continuar. E para que eu não entre aqui, o recorte literário, às vezes, pode assustar, né? Pode fazer a gente se perder. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente comece a perceber o que existe. Um pouquinho mais na frente, ele diz assim. A unidade emanada torna-se o fundamento da não-dualidade, da série de números e da pluralidade. A partir daí, cada uma das centelhas divinas aparecerá em sua unicidade e em sua singularidade, o nome, bem como na multiplicidade. E um pouquinho antes, já vou terminando, e um pouquinho antes, ele vai dizer o seguinte. Essas luzes emanadas saem do ser infinito. A In Sof. Nós já falamos do A In Sof em vários vídeos. Está lá no YouTube. Vale a pena. Playlist, cabala e bastante coisa. Como a luz que sai do fogo. Essas luzes emanadas saem do ser infinito, a In Sof, como a luz sai do fogo. A árvore da vida resulta disto. E como eu já disse a vocês, eu imprimi aqui em um papelzinho a minha árvore da vida de estudo, para poder ler o livro e colocar esse papelzinho aqui do lado. São dez sefirotes. O jogo da amarelinha são dez passos. O boheme fala também de como nós podemos nos apreender até o nove. A cabala vai falar do dez. Basicamente. E por favor, aqueles que conhecem mais, escrevam. Façam os alertas para me corrigir. Vai ser um prazer, eu quero aprender também. Mas, com vocês, claro. Todo mundo junto. Mas, aqui, minhas alegorias. Para terminar. O nada. Aquilo que não pode ser nomeado. No seu silêncio, na sua imobilidade, se manifesta para conhecer a si mesmo. Essa manifestação é a coroa. O keter, a unidade. E aí começa. A árvore da vida se formando num ciclo que vai chegar a Malhut. O reino. O lugar da materialidade. Reparem. Aqui, há a unidade. E aqui, no final, também há a unidade. Talvez, por isso, sejamos imagem e semelhança de Deus. Por assim dizer. Esses livros são belíssimos. Uma leitura agradável. Precisa de atenção. E abre a mente, a perspectiva e a vida de uma maneira incrível. Bom, mas é claro. Eu sou um vendedor de livros, né? Mas, gente, é demais. Minha vida passa por eles. E é muito bom. Fiquem com Deus. Boa leitura. Conheçam, Patrick. Conheça. Até já. Até já.